Acabou a hora da oração e todo mundo está indo embora já. Não pode ver uma câmera que dá um adeusinho, todo mundo gosta. De cabecinha branca até lá no fundo do quarteirão. Agora estou chegando aqui pela segunda vez. Fazer uma visita à casa da Mari Tereza. Missionários, fraternidade, Modern House. A casa é bonitinha, toda bem cuidada. É um prédiozinho de três andares. Entra por esse beco, vou filmá-lo na entrada porque lá dentro não pode. Tchau.